Meus amigos, parece que as coisas estão dando errado para o lado de Lula e do PT. Lula, agora, enfrenta uma nova treta, desta vez com as Forças Armadas. Em um confronto institucional sem precedentes, as Forças Armadas planejam uma resposta contundente à investida do governo na Previdência Militar. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. A alta cúpula militar expressou descontentamento ao testemunhar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, propondo uma revisão do Sistema de Proteção Social dos Militares como parte das medidas de ajuste fiscal, uma informação reportada pelo Estadão. No mesmo dia, o ministro Vitaldo Rego Filho, do TCU, levantou preocupações relativas aos gastos orçamentários com as Forças Armadas durante a análise das contas presidenciais de 2023. Há um crescente desconforto entre os militares, percebendo que o assunto ganha força diariamente e conta com o apoio de ministros do Palácio do Planalto para continuar em pauta. Isso ocorre apesar dos esforços conciliatórios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto às Forças Armadas, que incluíram a proibição de cerimônias federais críticas ao aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964. Segundo informações do Estadão, as tropas, insatisfeitas, estão se mobilizando para uma resposta política. Planejam acionar representantes junto ao governo e ao Congresso para defender seus pontos de vista. Uma compilação detalhada de 25 páginas com argumentos contrários já foi elaborada. Os militares defendem que características únicas da carreira militar, como a necessidade de mudanças frequentes de residência, a ausência de horário fixo durante missões e a falta de FGTS para os servidores, são justificativas válidas para manter um sistema de proteção social distinto e exclusivo. Eu tenho que fazer uma confissão agora, uma admissão. Eu não consigo impedir ou deixar de sentir um prazer, uma satisfação, uma alegria enorme no meu coração sempre que eu vejo os militantes da Globo com aquela cara de tristeza, aquela cara, aquela voz penosa, sofrida ao ver a decadência desse governo. Ou melhor, por não conseguirem mais esconder a podridão e a decadência desse governo. Sequência de derrotas nas últimas semanas. Derrotas retumbantes, assim, que eles achavam que jamais perderiam certas batalhas. E ontem foi uma outra gigantesca derrota quando conseguimos aprovar a urgência do projeto que equipara o aborto ao assassinato. Salvando, assim, potencialmente, salvando, assim, a vida de milhões de crianças que virão a nascer no nosso país. E aí, a Globo chega num momento que nem os seus jornalistas conseguem mais esconder o fato. E ontem uma jornalista disse que esse governo está de joelhos diante da oposição. Realmente, teve um momento que eu achei que não haveria oposição por causa da perseguição. Mas, mesmo com a perseguição, mesmo com essa ditadura do judiciário, mesmo com a tentativa de criminalizar a direita, a oposição direita está dando um show. Assista aqui. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado... O José Guimarães é aquele do dinheiro na cueca, tá? Só pra ficar bem claro. Mas vamos lá. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, Se o governo tinha tentado segurar, pelo menos a urgência desse debate, ele falou, isso não é tema de governo. Eu parto daí pra dizer que esse é um governo de esquerda. Lula, por mais que tenha sido eleito por uma coalizão de centro-esquerda, ele vem de um partido de esquerda, é um governo, e os governos anteriores do PT sempre foram governos que defenderam a vida, mas neste momento o governo não quer entrar nessa saia justa, né? Aqui ela admite que o governo do PT, o governo de esquerda, é um governo a favor do aborto, ou seja, ela já admite claramente, a esquerda é a favor do aborto. Essa dificuldade que é debater toda essa agenda de costumes, essa agenda moral e por... E que a agenda de costumes, a agenda moral, é uma agenda da direita. Isso são mensagens que ela nem percebe que ela tá passando. Por isso o governo tá de joelhos frente a uma oposição. O governo está de joelhos frente a uma oposição. E por isso o governo tá de joelhos frente a uma oposição que tá passando essa boiada que você fala. Porque a oposição já percebeu que nas redes sociais a esquerda não consegue explicar esse assunto, não. Por isso eles querem censurar as redes sociais. Não vai debater e que o governo não quer entrar nessa discussão em ano de eleição. A gente teve... Porque a maioria do povo brasileiro é a favor da vida desde a concepção. A maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Então a esquerda, nesse momento, pensando em fazer prefeitos, prefere ficar de fora e também porque não queriam levar mais uma derrota. Ministra de Direitos Humanos votando pra derrubar o veto da saídinha. Mais uma vez mostrando que a esquerda é a favor de liberar presos, de soltar condenados. Entende? Do presidente Lula. E ela é do PT, entende? Por quê? Porque esse ano tem eleição. Então não se consegue vencer nas redes sociais um debate que precisa ser feito pela sociedade. Você vai... O debate já foi feito pela sociedade. A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Talvez é um dos poucos casos onde há uma congruência de todos do espectro político brasileiro contra. Mas a imprensa e a Globo não. A Globo vai batalhar pra liberar o aborto. Colocar uma mulher vítima de estupro mais tempo na cadeia que o seu estuprador. Todas as vezes que a gente tenta aumentar a pena pra estuprador, a esquerda tenta impedir. Olha o tanto que esse povo é maquiavélico, né? Uma desonestidade intelectual. Inclusive, quando a gente tenta fazer castração química pra estuprador, a esquerda tenta impedir. A esquerda quer que estuprador possa sair nas saidinhas e estuprar novamente. A direita quer manter o estuprador preso. Então, olha como é que funciona a cabeça dessas pessoas. Eles impedem que criminosos sejam presos. E aí, quando a gente passa uma lei que equipara aborto ao homicídio, eles reclamam porque esses criminosos não ficam presos igual a pessoa que comete o aborto. Então, vão. Eu tô dentro. Então, todos estamos a favor de aumentar a pena para estuprador. Ninguém está falando em ser a favor do aborto, mas o Estado precisa usar suas armas pra explicar, pra evitar que a gravidez ocorra, pra proteger a criança mulher. Sim. Vamos proteger a criança mulher, sabe como? Prendendo o estuprador por 30 anos. Mas vocês não deixam que isso aconteça. Agora, o engraçado é que no caso de estupro, o aborto pode continuar acontecendo até a 22ª semana, como está previsto na lei. O que acontece é que após a 22ª semana, gente, que já são 5 meses, mais de 5 meses, aí não pode mais. Porque ali já tem uma pessoa que, se sair do útero da mãe, pode vir a sobreviver. É isso. Olha como eles deturpam as coisas. É de uma... Sinceramente, olha isso aqui. É de uma maldade, pessoal. É de uma perversidade. É de doer o coração saber que milhões de pessoas do nosso país se informam com isso aqui. E essas pessoas estão fazendo fake news descaradamente, usando a maior emissora do Brasil e não tem problema nenhum. Porque é a fake news do bem. E é a fake news democrática. Aprovamos a urgência. Vamos aprovar o mérito. Não vamos desistir. Porque nós vamos salvar todas as crianças do nosso país. Sejam elas qualquer origem, mas elas são inocentes. Um crime não justifica outro crime. Agora, a desonestidade desse pessoal é impressionante. Lembrando, COS TV é igual o YouTube, só que aqui você ganha dinheiro deixando seus comentários. O link está aqui embaixo, aqui em cima. Clica. Aí você deixa o seu perfil lá. Você faz o seu perfil, deixa o seu comentário. E você já começa a ganhar dinheiro na sua carteira digital. Se você duvida, faz o teste. Eu sei que é difícil de acreditar. Faz o teste que você vai entender o que eu estou te dizendo. Um abraço.